Você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém tem pior condição de vida entre as regiões metropolitanas do país. Pesquisadores elaboram projeto de hidrovia no rio Tocantins. Saiba os cuidados necessários para manter os pés saudáveis. Ouvir música em fone de ouvido pode causar danos irreversíveis à saúde. Legislação limita grau de escurecimento das películas nos automóveis. O mercado e o trabalho do nutricionista. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o cadastro de trabalhadores no Sistema Nacional de Emprego. Hoje é quinta-feira, 20 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. A região metropolitana de Belém tem a pior condição de vida em comparação com todas as regiões metropolitanas do Brasil. A informação é resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Observatórios das Metrópoles. O observatório analisou a infraestrutura dos 15 grandes centros urbanos do país. A região metropolitana de Belém recebeu a classificação muito ruim, com índice de bem-estar urbano igual a 0,251. O índice varia entre 0 e 1. E quanto mais próximo a 1, melhor é o bem-estar urbano. Quanto mais próximo de 0, pior é o bem-estar urbano. Pelo ranking, a região metropolitana de Belém tem 5 das 10 piores cidades, sendo Marituba a pior do país. No geral, a região metropolitana de Belém registrou os piores índices em 4 dos 5 quesitos analisados. A nota mais negativa foi na avaliação das condições ambientais urbanas, como arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado, onde o índice foi de 0,034. Outro item em que a região metropolitana de Belém foi muito mal avaliada em relação às demais regiões foi no que se refere à infraestrutura urbana. O índice foi de apenas 0,094. Na dimensão de atendimento de serviços coletivos urbanos, o índice de Belém foi de 0,152. Enquanto no de condições habitacionais urbanas, a média foi de 0,256. O único item em que Belém não ficou em último foi no que analisa a mobilidade urbana, que foi de 0,718. Ainda assim, é considerado pela população como deficiente. Praticamente é mais de uma hora de espera e mais de uma hora de atraso nos locais que a gente pretende ir. Outros itens também foram avaliados pela população como negativos na capital paraense. Saúde em determinados bairros de Belém está precisando muito. Aliás, de muita coisa, porque você sabe que entra governante e sai governante, entra governante e sai governante, prefeito e entra prefeito e sai. Mas não muda. Saneamento, a questão da saúde mesmo, transporte. Esse problema social que a gente tem aqui, a educação, essa sensação de segurança, saúde pública quando a gente precisa. Na minha profissão, eu sei dessa necessidade que há. Às vezes, a gente quer atender, mas não pode, não tem condições. Então, eu vejo que hoje é consequência do problema que vem há muito tempo. E acho que as políticas deveriam olhar para o lado do controle populacional, do controle de trânsito, né? Porque esse inchaço, quando uma cidade cresce dessa forma e não tem como o serviço público absorver a demanda, então acaba tendo esses problemas sociais. De acordo com o estudo, todos os sete municípios que compõem a região metropolitana de Belém estão entre os 40 piores no índice de bem-estar urbano, sendo cinco deles classificados como muito ruim. São eles, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Ananindeua e Santa Isabel do Pará. O Pará tem 2% de coleta de esgoto. É o que diz o estudo Benefícios da Expansão do Saneamento Brasileiro. E, de acordo com os dados, pouco mais de 183 mil paraenses têm redes de esgoto em casa. É o pior resultado do Brasil. O abastecimento de água chega a apenas 30% da população e somente 1,4% dos lares paraenses têm acesso a esgotamento sanitário. O trabalho mostra que o Brasil está em posição 112 em um levantamento feito com 200 países. A presidente Dilma Rousseff está em Belém para anunciar investimentos em mobilidade urbana no Pará. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, aqui em Belém, a presidente participa de uma solenidade no Hangar, onde falará sobre os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, para a mobilidade urbana de Belém. O BRT também deve ser abordado durante este evento. E ainda hoje, Dilma Rousseff segue para Marabá, onde participará de um evento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na qual fará a doação de 80 caminhões para agricultores familiares. Neste mesmo evento, ela irá assinar a autorização de licitação para as obras do Pedral do Lourenço, em Itupiranga. Hoje mesmo, a comitiva da Dilma Rousseff segue para Imperatriz, no Maranhão. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E falando sobre o Pedral do Lourenço, desde a construção das eclusas de Itucuruí, no Pará, é estudada a instalação de uma hidrovia no Rio Tocantins. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará elaboraram um projeto já aprovado pelo DENIT que possibilitará a trafegabilidade no rio, ligando Marabá ao porto de Vila do Conde, em Barca Arena. Na foto, percebemos a extensão do Rio Tocantins e sua margem tomada por pedras. Uma delas é denominada Pedral do Lourenço, título que deu nome ao projeto de professor Itubraga. Ele propõe o derrocamento de um trecho de 43 quilômetros do rio para a abertura de um canal que possibilitará a trafegabilidade das embarcações. A obra do derrocamento do Pedral do Lourenço vai viabilizar o transporte entre Marabá e Belém, ou Vila do Conde, enfim, o litoral do estado do Pará. Essa viabilização proporciona uma economicidade do transporte muito grande, porque boa parte da produção do norte, do sul do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins, hoje desce para o sul do país para ser transportada nos portos de Paranaguá e Santos. Um exemplo é a produção da soja. Isso faz com que os navios gastem uma semana para ir lá embaixo e voltar para os centros consumidores. Se essa carga subisse direto para Marabá, pegasse a hidrovia e saísse pelos portos do litoral do Pará, você teria uma economia de pelo menos 50% de frete, o que tornaria os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. 20 pesquisadores contribuíram com o projeto. As obras do Pedral do Lourenço vão possibilitar ligar Marabá, no sudeste do estado, até Vila do Conde, em Barcarena, uma distância de 540 quilômetros, que abrange 10 municípios. O projeto que nós fizemos, a concepção dele é um canal virtual, onde você define 70 metros de largura por 3 de profundidade, tudo que estiver nesse caminho vai ser retirado. Pode ser que tenha 3 que não se retirado nada, e outros 3 que se retiraram uma pedra ou outra, aumentar um raio de curvatura. Então não é um derrocamento, uma retirada maciça de pedra, são retiradas pontuais. E agora vamos falar de enchentes. A Defesa Civil de Altamira, no sudoeste do Pará, registrou nesta quarta-feira a primeira redução do nível do rio Xingu, que baixou 7 centímetros. Foi a primeira redução em dois meses. A cheia causou o transbordamento dos igarapés, que cortam o município. Cerca de 800 famílias de 10 bairros tiveram de deixar suas casas. 446 delas foram alocadas em abrigos e em escolas. Mesmo com a diminuição do nível de água, Altamira mantém decretada a situação de emergência. E agora você confere a previsão do tempo para amanhã. O tempo fica nublado e com possibilidades de chuva em Capanema, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 28. Em Taituba, no oeste do Pará, o tempo será nublado com chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 31. Em Rio Branco, na capital do Acre, o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuvas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 27 graus. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o cadastro de trabalhadores no Sistema Nacional de Emprego. Vamos saber como ele funciona e como acontece o encaminhamento dos trabalhadores para o mercado de trabalho. Nós estamos aqui no estúdio com o Alexandre Julião, diretor do CINE. Alexandre, bom dia. Bom dia. Eu queria primeiramente conversar com você falando sobre o que é o CINE. O CINE, na verdade, é o Sistema Nacional de Emprego, que é um programa do Ministério do Trabalho e Emprego, onde nós, enquanto Estado, via a Secretaria de Trabalho e Emprego do Estado, temos um convênio com o MTE e aí a gente acaba gestando o CINE. E aí a gestão do CINE, enquanto Estado, fica vinculada à diretoria de trabalho e emprego, ao qual eu estou diretor hoje. E qual é o primeiro passo para um trabalhador que precisa se alocar em determinado emprego? Mas antes, você pode ligar para a gente pelo 40-06-9211 e fazer a sua pergunta aqui, o Alexandre Julião com certeza vai responder. Então, qual é o primeiro passo que um trabalhador que esteja desempregado ou precisa ter um direcionamento quanto a esse mercado de trabalho? Ele pode procurar, na verdade, qualquer posto do CINE, do Estado. A nossa sede principal é aqui na Avenida Magalhães Barata, no 53, que é na Casa do Trabalhador. Então, o trabalhador desempregado procura lá de manhã cedo, faz um cadastro, é feito um cadastro com ele, ele leva alguns documentos, alguns documentos, é feito um cadastro e a partir desse cadastro, os nossos profissionais que trabalham lá no CINE começam a procurar a vaga dentro do perfil dele. Então, a gente trabalha dentro do perfil do Ministério do Trabalho e Emprego, então, é um sistema nuvem. Então, isso a partir do cadastro é gerado um perfil desse trabalhador e a partir do perfil, o próprio sistema operacional nosso, da internet, ele começa já a alocar o trabalhador para as vagas que tem disponíveis. E qual é o perfil mais procurado dentro desse cadastro? Olha, na verdade, assim, as vagas que a gente tem mais aqui a nível de região metropolitana é a vaga do comércio, Marcos. Então, assim, varia muito, porque nós temos, na verdade, 46 postos do CINE no Estado todo. Então, aqui na grande região metropolitana, a gente poderia dizer que é o comércio. No interior do Estado, nós temos grandes projetos e, sobretudo, a construção civil. Então, varia de regiões. E entre gêneros, qual é o mais procurado? Homens, mulheres? Na verdade, por incrível que pareça, nós não temos essa preferência. Não tem diferenciação na procura entre gêneros, na questão de sexo. Tanto os homens quanto as mulheres, na verdade, é muito balanceado. E o que tem, na verdade, é assim, a maior procura são de pessoas de 20 a 40 anos. Isso são as vagas que a gente tem mais procurado no mercado lá. E como é que o CINE hoje contribui, Alexandre, para esse desenvolvimento do mercado de trabalho? Existe um convênio com as empresas, enfim, ou é só via essa nuvem que você falou? Não, a gente, na verdade, o trabalho que você está falando agora é o trabalho da coordenação de interminação de mão de obra. E os trabalhadores dessa coordenação, eles, Marcos, eles procuram as empresas, a fim de captar as vagas. Então, assim, não é um trabalho simples, apenas na internet. As pessoas vão até a empresa, conversam com os empresários, captam as vagas. Os empresários, a partir desse captando de vagas, as vagas ficam também disponíveis lá no nosso sistema. E aí, a cada vaga que surge, é encaminhado três profissionais dentro do perfil daquela vaga para a empresa. E lá na empresa, o empresário, ele só vai selecionar dentro desses três. Então, na verdade, o que acontece? Muitos empresários nem querem, na verdade, fazer essa inserção no mercado de trabalho via assim. Mas, pensando bem, eles não teriam mais, na empresa deles, 200 pessoas procurando vaga. Porque a gente encaminharia somente quem está dentro do perfil e três. Dentre os três, ele é que vai escolher quem é o melhor para trabalhar na empresa dele. Então, a gente já faria, na verdade, com esse cadastramento, já faz uma pesquisa prévia para os empresários. E sem custo nenhum para os empresariados do Estado do Pará. Não tem custo. Como é que está a aceitação hoje? A gente sabe que existe muitos, enfim, preconceitos, mas da aceitação das pessoas com deficiência. Nós temos, na verdade, o Estado do Pará, Marcos, é o único Estado de toda a região norte, e, na verdade, de todo o Brasil, que nós temos um CINE, que é chamado... Nós temos um CINE aqui na Avenida Almirante Barroso, que é o CINE-CI, que cuida exclusivamente de alocação de profissionais no mercado de trabalho que tenham deficiência física. Então, o único Estado da nação que tem um CINE específico para trabalhar essas questões somos nós aqui no Estado do Pará, para você ver a tamanha preocupação que nós temos. E, inclusive, está tendo um curso agora em Brasília, que a nossa coordenadora de resolução de obra esteve participando e chegou hoje de viagem, e o Pará foi dito isso lá em Brasília. É o único Estado da nação que tem um CINE específico para isso, para captar as vagas para os deficientes e alocar os deficientes. Então, nós temos um posto do CINE específico para isso. Como é que você vê, Alexandre, a qualificação profissional para justamente o preenchimento dessas vagas? Hoje tem uma alteração legal, do ponto de vista legal, da lei, e hoje entrou o Pronatec. Então, os trabalhadores que são demitidos sem justa causa, Marcos, eles, quando fazem um cadastro conosco lá, vão dar entrada no seguro-desemprego, automaticamente o próprio sistema já gera para ele algumas questões, alguns cursos de qualificação profissional. E, a partir desses cursos, eles podem escolher quais os cursos que eles pretendem fazer e vão se qualificar. Enquanto eles estão se qualificando, eles estão recebendo também o seguro-desemprego. Para que isso? Para que fique mais fácil, para que ele possa voltar para o mercado de trabalho. Então, o papel do CINE, fundamentalmente, é para alocar a mão de obra, né, dos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa, para que eles retornem ao mercado de trabalho o mais breve possível. Esse é o nosso papel fundamental. E nós orientamos todos os nossos chefes de postos do Estado todo, fizemos uma reunião no início do ano, aonde isso está sendo bem trabalhado, porque nós temos algumas metas a atingir a nível de MTE. Está certo, Alexandre. A gente volta no segundo blog conversando com você. Lembrando que você pode participar pelo 4006-9211. 4006-9211 é o telefone que você participa e faz a sua pergunta. Se você estiver com dúvidas sobre cadastro de emprego ou sobre mercado de trabalho, é só ligar 4006-9211. E agora vamos falar de saúde. Manter os pés saudáveis e evitar problemas com os calos depende de alguns cuidados. Nossa equipe visitou um centro especializado de podologia aqui em Belém para saber como funciona o tratamento. Quem pensa que tirar as cutículas e cortar as unhas garante a saúde dos pés está enganado. Este aqui é um spa especializado em podologia. Os serviços garantem um pé mais saudável. Coitado, ele carrega, suporta todo o peso do nosso corpo e a gente pouquíssimo lembra dele. Geralmente a gente lembra quando ele está dolorido, ou quando acontece algum problema, ou quando tem uma calosidade incomodando. Aí a gente realmente vai lembrar dos coitadinhos que ficam lá embaixo. Mas é muito importante isso. E a podologia, como ela é voltada para a saúde dos pés, então nós temos materiais esterilizados em autoclave, para evitar uma doença, alguma coisa, cabines individualizadas. Então as pessoas que realmente estão preocupadas com a saúde dos pés, aí elas procuram a podologia, a nossa clínica. No tratamento tradicional, são retiradas as calosidades, as unhas são cortadas e higienizadas. Um cuidado que Dourival tem todo mês, porque como vigilante, passa até 12 horas com botas nos pés. A minha bota me incomoda muito, faz calos, tá entendendo? E é por causa disso que a minha esposa manda, está todo o tempo, está aqui, para ela, para estar fazendo esse tratamento normal. A maioria dos homens tem sempre o mesmo problema. Com certeza, como corte de unha totalmente incorreto, tá? Que causa o quê? Causa inflamação, causa encravamento de unha com infecção, entendeu? Em caso de unhas encravadas, o tratamento pode durar até dois dias. Como o tratamento é voltado para a saúde, todo o equipamento perfuro cortante é esterilizado em autoclave. E o restante do material, como algodão, lixas e gase, são descartáveis. As técnicas utilizadas na podologia são recomendadas em todas as idades. Por exemplo, você evitar ficar com o pé úmido, entendeu? Evitar utilizar muito salto alto. Salto alto também prejudica muito a lâmina ungueal, que é a lâmina que nós chamamos de unha, né? Prejudica muito. Evitar ficar com o calçado fechado durante muito tempo. Suado, com o pé suado, entendeu? Use meia de algodão, entendeu? Todos esses cuidados que você pode ir tendo e frequentar realmente o local adequado, entendeu? Para fazer o tratamento dos seus pés. Uma exposição em homenagem ao Dia Mundial da Água em Belém chama atenção para o desperdício. A mostra organizada pela Companhia de Saneamento do Pará ficará aberta a visitação até sábado em um shopping na Rodovia Augusto Montenegro. Segundo dados da Cozampa, 48% da água tratada é desperdiçada. A exposição é realizada pelo segundo ano consecutivo. A partir de hoje, às 18 horas, haverá uma programação especial para crianças com teatro de fantoches. E você acompanha ainda nesta edição. Ouvir música em fone de ouvido pode causar danos à audição. Legislação limita grau de escurecimento de películas nos automóveis. O mercado e o trabalho do nutricionista. E voltaremos a falar sobre o cadastro de trabalhadores no Sistema Nacional de Emprego. E voltamos com o segundo bloco falando sobre a ordenação episcopal do novo bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã. A celebração aconteceu na manhã de ontem no município de Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul. A cidade, que conta com pouco mais de 1.500 habitantes, ficou repleta de fiestos de membros da família do novo bispo. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, foi o celebrante, foi o consagrante da celebração eucarística, junto com o bispo do Rio Grande do Sul. A missa foi concelebrada por oito bispos, entre eles, Dom Teodoro Mendes e Dom Vicente Zico. Em Belém, a missa de apresentação de Dom Irineu será no dia 6 de abril, na Catedral Metropolitana, às 9 horas da manhã. E na edição de amanhã do Nazaré Notícias, você vai acompanhar a matéria completa da ordenação episcopal de Dom Irineu Romã. E voltamos com a entrevista. Estamos conversando com Alexandre Julião do Cine, que está conversando sobre mercado de trabalho. Nós conversávamos sobre a capacitação dos profissionais que procuram o Cine. Eu queria lhe perguntar, e aqueles que nunca tiveram uma experiência profissional e que estão indo a primeira vez ao Cine? É difícil encontrar emprego? Não, não é difícil. Na verdade, eles têm que procurar o Cine, faz um agendamento. A partir do agendamento, o pessoal, os trabalhadores da intermediação de mão de obra vão pegar os documentos deles necessários, que é RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, certificado de escolaridade, coluna de residência. Se ele tiver outros cursos também, ele pode também trazer para a gente alguns outros cursos e a partir daí vai gerar um perfil. Então, a partir do perfil gerado, e os trabalhadores nossos, nossos servidores, captando a vaga, gera a vaga para ele e vai ser encaminhado da mesma forma para a empresa também. Então, e somado a isso, na CETER tem uma diretoria de qualificação profissional. Então, muitas pessoas também adentram, via pela diretoria, pela DQP, que é a diretoria de qualificação profissional da CETER, e fazem a sua qualificação e a partir daí também já estão mais aptos a estar no mercado de trabalho. E, Alessandro, quais são os outros serviços que o CINE oferece à população? A gente, na verdade, a gente trabalha lá, basicamente. O CINE, basicamente, ele tem que fazer a intermediação de mão de obra. O primeiro serviço é o que eu diria para você que seria a questão CINE-Econôm do CINE, qualquer CINE. Ele tem que pensar primeiro em intermediar mão de obra e alocar os trabalhadores no mercado de trabalho. A partir de um trabalhador, ele é demitido, a gente faz o seguro-desemprego, que a gente chama de seguro-desemprego formal, aquele trabalhador que é demitido sem justa causa da entrada no seguro-desemprego. A gente faz o seguro-desemprego pescador-artesanal, que são as questões daqueles trabalhadores que são pescadores, que ficam durante o defeso, os anos 4 meses do defeso, eles recebem um salário mínimo. Então, nós fazemos, estamos fazendo agora, inclusive, a recepção desses trabalhadores e estamos no município de Marajó. Já fizemos o Baixo Amazonas, região do Baixo Amazonas, já fizemos o defeso do Tocantins, já fizemos, estamos fazendo agora o Marajó. Já fizemos mais ou menos algo em torno de 28 mil pescadores, já foram recebidos por nós, CINE. E desses 28 mil, já tem algo em torno de... 14 mil já foram digitados. Ou seja, já estão aptos a receber, já estão recebendo o seu seguro, né, para poder não pescar durante esse período. Nós temos também um outro serviço que a gente já... no CINE, que são questões dos diaristas. Então, as pessoas que são no mercado informal, eles também procuram o CINE. Lá dentro do CINE, eles participam de palestras, de motivacionais, de comportamentais, dentro do pessoal da CPA. E, a partir daí, eles são encaminhados para algumas questões. Por exemplo, a maior procura é a diarista. Então, nós, CINE, encaminhamos para a casa das pessoas diaristas, de empregadas domésticas. E, a partir daí, também, as pessoas podem começar a se regularizar até. Então, nós temos diversos serviços no CINE. Não é só a intermediação, não é só o seguro-desemprego. Temos esses vastos trabalhos. E, Alexandre, você falou ainda agora há pouco que o comércio é uma das áreas mais procuradas. Você pode citar outras áreas também que é bem procurada no CINE? Não, porque, assim, na grande região metropolitana, a gente tem o comércio varejista como o carro-chefe da número de vagas de emprego. Então, a gente consegue alocar mais pessoas no comércio, na região metropolitana. Mas, quando chega no interior do Estado, nós temos grandes projetos. Então, vai depender. Lá em Belo Monte, Tucuruí, o pessoal já colocou, várias pessoas em Belo Monte, o CINE em Tucuruí. Nós temos a Constituição Civil, que está muito forte também no interior do Estado também, alocando o trabalhador na Constituição Civil. E, pasmem, não há... Por mais que pareça, nós temos um parceiro muito forte que nos traz os dados, nos atualiza com os nossos dados, para que a gente possa... Que é o Diaese. E nós tivemos uma reunião um dia desse com o Diaese, onde foi dito que já tem... Não tem diferença também na Constituição Civil, também, se é homem ou mulher. Nós já temos várias mulheres nesse Estado trabalhando na Constituição Civil. Até porque, alguns serviços da própria Constituição Civil, eles são o serviço mais fino de acabamento. As mulheres estão já entrando no mercado e fazendo esse tipo de serviço. Eu queria que você, para a gente finalizar a nossa participação, a sua participação, eu queria que você desse orientação para as pessoas que procurem o CINE. O que é que elas devem fazer? Quais são as documentações? E como, a nível de preparação ou de qualificação, elas devem estar para conseguir com maior facilidade um emprego? Dentro do Estado do Pará, qualquer posto do CINE que as pessoas procurem, elas terão as informações dos documentos necessários. Mas, basicamente, é RG, carteira de trabalho, é o PIS, certificado de escolaridade, de residência, de residência. Se ela tiver algum certificado de curso de qualificação, é importante. Isso contribui? Bastante, claro. Quanto mais qualificado você é, é mais fácil para você se alocar no mercado de trabalho. Então, é importante que as pessoas estejam estudando, estejam se qualificando, para que possam, a cada dia que passa, não adentrar no mercado de trabalho e não saírem. Porque nós temos também esse problema também. As pessoas que ficam dois meses, três meses, quatro meses, um ano no mercado de trabalho e saem no mercado de trabalho, elas voltam conosco no CINE, a gente trabalha novamente para realocá-las no mercado de trabalho. Então, é um trabalho incensante. Então, nós do CINE estamos preocupados, na verdade, em manter os trabalhadores no mercado de trabalho. E eu queria, desde já, fazer uma convocação, e solicitar aos empresários de todo o Estado, procurem também os postos do CINE, façam suas inscrições pelo CINE, porque vocês vão ter um parceiro forte que as pessoas, de fato, procuram. E nós temos lá profissionais das diversas áreas. Nós temos lá pessoas que trabalham com máquinas pesadas ao servente. Então, tem diversas áreas. Os empresários procurando isso, com toda a certeza, vai ser muito mais fácil para eles alocarem pessoas no mercado de trabalho, nas empresas deles. E pessoas que estão altamente qualificadas. Isso, sim, seria um canal de maior facilidade de encontrar determinados tipos de profissionais, perfis profissionais. Com toda a certeza. Com toda a certeza. Porque, na verdade, é assim, a partir de que as pessoas são cadastradas, é gerado os perfis de profissionais de cada pessoa. E, a partir daí, eles vão ter já, não vão precisar ter 200 pessoas para fazer uma inscrição e uma qualificação e uma seleção. Porque nós vamos mandar para cada vaga gerada somente três pessoas, três trabalhadores. A Alexandre tem uma pergunta que chegou agora, da Daniela e Renato. Ela disse que ela deu entrada no CINE e ainda não conseguiu o seguro-desemprego. Mas formal ou... Formal ou informal? Não, formal ou pescador? Ela não informou. Bem, se for formal, é porque dá entrada no seguro-desemprego e só vai sair o pagamento depois de um mês. Então, o primeiro pagamento do seguro formal é após um mês dar entrada. Tem os documentos necessários. A partir de que ela dá a entrada lá, já gera logo, a partir de que ela gera logo o espelho do pagamento dela. Então, ela vai ter logo a data do pagamento. Se for o seguro-desemprego pescador-artesanal, é uma lei específica. Tem os documentos específicos que as pessoas são recepcionadas primeiro. Depois, são trazidas para cá, para a nossa sede na Casa do Trabalhador. E aí, são digitados. Se não tiver, se tiver com todos os documentos e não cair nenhuma exigência do Ministério do Trabalho e Emprego, é liberado o seguro na semana seguinte, após ser digitado. Então, tem que ver qual é o caso, mas ela pode nos procurar lá na diretoria de trabalho e emprego, na Casa do Trabalhador, que a gente vai informar isso para ela com toda certeza, Daniel. Agora, uma última pergunta, Alexandre. todos os trabalhadores, eles devem ligar e ir até o local? Hoje, na verdade, os trabalhadores estão indo até o local pela manhã. Então, nós temos mais ou menos na Casa do Trabalhador algo em torno de mais de 200 a 30 pessoas diariamente pela manhã na Casa do Trabalhador. Essas pessoas, algumas delas já estão fazendo o cadastro, já estão agendadas, já estão fazendo os serviços que estão necessários, outras estão fazendo os agendamentos. Então, as pessoas chegam lá, se agendam, a gente diz, olha, no dia tal você volte aqui que será recepcionado ou será atendido com os serviços necessários que ela for procurar pelo Cine. Marcos, se você me permitir, eu queria, na verdade, agradecer à TV Nazaré pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho do Cine, mas eu queria, na verdade, agradecer, sobretudo, os servidores do Cine, que têm servidores efetivos, da CETETA, têm servidores que são de prefeituras, porque sem esses servidores que atendem muito bem, por sinal, as pessoas que chegam lá, porque, imagine, as pessoas chegam desempregadas ou chegam em busca de emprego, não é um momento muito fácil. Então, esses trabalhadores, eles estão altamente qualificados e são os parceiros fundamentais para que a gente possa levar esse trabalho. Eu estou na frente do Cine desde julho passado e eu aprendi já que o Cine é uma grande família. A gente é uma diretoria de trabalho e emprego, mas, na verdade, a gente é uma família chamada Cine. E eu queria, desde já, agradecer a todos os trabalhadores do Cine, muito obrigado e conte sempre conosco nessa grande empreitada. Obrigado, Alexandre, pelas suas informações. Obrigado. E você pode participar com a gente aqui pela TV Nazaré pelo 40069211. Você participa e faz a sua pergunta. Pode ligar para o 40069211, faça a sua pergunta que os nossos entrevistados responderão com certeza. Uma obra rara do século XVII que foi roubada do Museu Emílio Guilde em Belém foi devolvida para a instituição depois de ser encontrada nos Estados Unidos. O livro recuperado é de 1628, de autoria do médico e botânico espanhol Francisco Hernández, pioneiro no estudo da saúde. Ele retrata a flora mexicana e detalha as plantas medicinais. A publicação foi encontrada por um livreiro que comprava obras raras. Depois da popularização das músicas em formato MP3, é quase impossível sair de casa sem ouvir alguém usando fone de ouvido. Mas este hábito, que é tão difundido entre os jovens, pode causar danos irreversíveis à audição. Seja nas ruas, nos ônibus, no trabalho ou na faculdade, sempre existem pessoas que curtem passar o tempo ouvindo música. Isso, porque eu passo o dia todo aqui, né? Aí, às vezes, dá um estresse, né? De estar só... Aí eu aproveito e ponho o celular para ouvir louvor. O hábito é comum principalmente entre os jovens. Porém, o uso de fones de ouvido podem acarretar prejuízos. A longo prazo, ele vai ter uma perda progressiva, né? Se ele continuar usando esse fone ou essa exposição ao ruído, tá? Então, ele vai ter uma perda progressiva e numa fase de adulto jovem vai ter uma perda significante. Os problemas surgem quando a exposição continua aos ruídos. Acima de 85 decibés, o som pode causar perda progressiva da audição. Com nível sonoro de 85 decibés, o usuário pode ouvir oito horas de música ininterruptamente, 95 decibés, quatro horas, 100 decibés, duas horas, e 105 decibés, apenas uma hora. O tempo em que a lesão acontece é proporcional à intensidade sonora e ao período de exposição, mas é preciso entender que mesmo a utilização de um fone de ouvido a 85 decibés durante 10 anos pode ocasionar prejuízos à audição. Inicialmente, o zumbido é um dos primeiros sintomas, né? E assim, e a maioria das vezes o jovem não percebe, o paciente não percebe essa perda. É algum familiar que fala, ah, mas eu chamo, ele não está reagindo, ele não me escuta, e tem alguma coisa errada. Então, nesse caso, seria interessante procurar um médico e fazer a avaliação da audição. O recomendável é utilizar o equipamento eletrônico no nível médio, como este jovem que ouve música no volume 7 dentro dos 15 possíveis. Um volume baixo, porque já sei que causa um problema, né? A pessoa usa muito alto e dá problema de audição. Ao primeiro ruído do ouvido sem o fone, é preciso procurar um médico e fazer o exame de audiometria, que é recomendado ao menos uma vez ao ano. Se for atingido o nervo, que a gente chama de perda neurosensorial, que é o causado pelo ruído, é só o aparelho. Ele não vai trazer de volta a audição, ele vai amenizar. E agora vamos falar de leitura. As leituras obrigatórias do PRISE e PROCEL da Universidade do Estado do Pará foram modificadas. A mudança foi baseada no conteúdo oficial da SEDUC aplicado aos alunos do ensino médio da rede pública de ensino. Também foram acrescentadas obras de autores regionais como José Veríssimo e Paz Loureiro. Em cada fase da seleção serão usados textos dos três gêneros lírico, épico e dramático. Os processos seletivos de 2015 da UEPA estão marcados para os dias 23 e 24 de novembro e 14 de dezembro. É comum o uso de películas em carros nas grandes cidades. O material protege o interior dos veículos e dá aos condutores a sensação de segurança. Mas existe uma legislação quanto ao limite de escurecimento deste material. Um produto de rápida aplicação e procurado por muitos condutores, a película de proteção solar. Hoje, a maioria dos veículos que trafegam em Belém utilizam o produto. É grande a procura. Os carros saem da concessionária e eles vêm direto à procura da película por questão de segurança mesmo do condutor. A película aplicada nos vidros do veículo protege o interior do automóvel e dá uma sensação de segurança ao condutor. A película tem a função de proteção do interior do veículo, proteção do material do carro, mas principalmente eu acho que a segurança. A segurança é a principal procura hoje em dia das películas, segurança do condutor do veículo. A utilização da película é opção exclusiva do consumidor, mas todos os produtos que tiverem menos de 28% de transparência são proibidos por lei. Portanto, o motorista que desrespeitar a legislação poderá ser multado em R$ 127,69, perderá 5 pontos na carteira nacional de habilitação e também pode ter o seu veículo retido até que a película seja retirada ou trocada. O que é permitido pela legislação na frente do para-brisa é você usar uma película que tenha 75% de visão nos vidros laterais das portas dianteiras no motorista e passageiro ele tenha 70% de visão que dá a possibilidade de ele usar os retrovisores normalmente e 50% a parte lateral que fica mais escura dá mais comodidade. E vamos falar de música. 11 bandas do Pará foram beneficiadas por um projeto da Funarte com a entrega de 41 instrumentos de sopro. O projeto mantido pela fundação selecionou grupos artísticos dos municípios de Belém, Altamira, Anajás, Colares e Garapeaçu, Paragominas, São Caetano de Odevelas e Vigia. A entrega dos instrumentos ocorreu ontem no espaço São José Liberto em Belém. Uma alimentação boa e saudável é fundamental para o equilíbrio e a qualidade de vida e hoje existem profissionais que nos ajudam a ter uma alimentação equilibrada e no tratamento de muitas doenças. São os nutricionistas. Nesta reportagem vamos conhecer melhor a profissão. No consultório, o nutricionista descobre a necessidade nutricional do paciente. O profissional analisa os nutrientes que estão em déficit no organismo do indivíduo para receitar uma dieta que promova, mantenha ou recupere a saúde. O nutricionista ele é um profissional que hoje é muito importante, na verdade sempre foi muito importante, mas hoje ele está sendo muito mais buscado, muito mais procurado pela promoção e manutenção da saúde através dos alimentos. Então, através dos alimentos você consegue melhorar um paciente só por uma questão de esporte, para melhorar sua condição física. Então, o nutricionista hoje em dia ele está sendo muito procurado. Com 13 anos de carreira, Maura Lopes faz parte dos 41.228 nutricionistas do Brasil. 96% dos profissionais são mulheres que possuem entre 26 e 40 anos. A profissão do nutricionista foi criada no Brasil em 1967. Depois foi regulamentada em 91 quando foi dividida em seis áreas de atuação. São eles alimentação coletiva nutrição clínica saúde coletiva docência nutrição esportiva e marketing. Com a expansão do mercado novas áreas também estão surgindo. Hoje em dia também tem os personal diet que antigamente não existia no mercado. Esse personal diet na verdade é a questão do nutricionista ir até a casa do paciente e acompanhar aquela dieta prescrita desde o momento do supermercado. E ele estando ali um dia do lado do paciente ele pode acompanhar melhor o seu paciente se realmente ele está fazendo para ter um resultado mais rápido e mais seguro. Para exercer a função o profissional passa quatro anos na graduação depois registra-se no Conselho Regional de Nutrição. Para ser um bom nutricionista você tem que estudar bastante você tem que fazer cursos principalmente quando você tiver na graduação. Por quê? Porque quando você sai para o mercado você sai um pouco perdido porque você aprende muito a teoria na universidade a prática você aprende mesmo no estágio a universidade ela vai te fornecer esse estágio mas é no último ano e só aqueles do quadro agora se você procurar desde cedo já se interar conhecer o mercado quando você sair você vai ter as portas abertas com mais facilidade se a pessoa estudar tiver fizer cursos de especialização aí o mercado está uma beleza. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e nos encontraremos